O que é o que é? É do tamanho da cidade de São Paulo, há muito tempo atrás já foi mar e só existe no Brasil. O Parque Estadual do Jalapão, esse destino dos sonhos que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. É nesse lugar inesquecível que a gente encontra os famosos fervedouros, dentre outras maravilhas. Você não pode perder. Tá morrendo de vontade de mergulhar nessas águas? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me acompanha até o final, que eu vou contar tudo sobre esse paraíso aqui no norte do país. Ah, e não se esquece de seguir a gente no arroba Te Levo de Milhas. A gente tá aqui no Santos Dumont e vamos embarcar para Brasília, que é a nossa parada, a nossa conexão a caminho de Palmas. Onde a gente vai pegar um carro e viajar por várias horas até chegarmos na região do Jalapão. Vocês vão ver muita coisa muito linda por aqui ainda. O desembarque é feito por fileiras, assim a gente evita ao máximo aglomeração. Confesso que eu adorei esse tipo de desembarque. E pra mim isso pode permanecer dessa forma pra sempre, muito mais organizado. Acabamos de desembarcar aqui em Palmas. Estamos indo pro hotel. Vai ser incrível. Vem comigo. Chegamos a Palmas, fizemos dois ótimos voos. Foi bem legal ter feito uma escala, porque assim foi menos cansativo. Eu tô me sentindo ótima. Eu escolhi um hotel que fosse simples, porque eu não tenho grandes necessidades. Mas também que fosse confortável, porque a gente precisa descansar muito bem. Eu fiz a minha reserva direto no site da Smiles, porque assim eu consegui aproveitar as minhas milhas e baratear o custo do hotel. E se você não tiver milhas, essa é uma ótima oportunidade de você acumular milhas, fazendo a sua reserva direto pela Smiles e também usando o seu cartão de crédito. Assim você consegue acumular ainda mais milhas. Mas todo esse papo sobre milhas que é super importante pra você conseguir baratear a sua viagem, eu já falei lá no primeiro vídeo. Então se você não assistiu ainda, corre lá pra ver. Hoje acordamos cedinho, às 6 horas da manhã, tomamos café no hotel. E já estamos a caminho da nossa primeira parada no Jalapão, que é a Pedra Furada. E um ponto bem interessante nessa viagem é que ela é feita de maneira circular. A cada noite a gente dorme num lugar diferente, próximo à última atração que a gente visitou ou à atração pra onde a gente vai no dia seguinte. Essa é a melhor maneira de conhecer o Jalapão por conta da extensão aqui da área. Assim você não precisa ficar indo e voltando e percorrendo grandes distâncias todos os dias. O nosso roteiro é de 4 dias, mas dependendo do seu planejamento, do seu orçamento, vale ficar mais tempo por aqui sim. Porque tem muita coisa legal pra você ver, vale a pena. A gente tá chegando agora na Pedra Furada, que é uma das maiores atrações aqui do Jalapão, logo no nosso primeiro dia. É um dos lugares mais lindos que eu vi na internet, né? Agora finalmente eu vou conseguir ver de pertinho. Isso aqui já foi cenário de novela das nove, é um lugar muito, muito, muito bonito. A região do Jalapão apresenta a maior área do bioma cerrado em unidade de conservação. Infelizmente, essa região, ela tá sofrendo muito com queimadas e incêndios florestais. O que é ainda mais triste, considerando a quantidade de animais raros que tem por aqui. Como por exemplo, o lobo-guará, a onça-pintada, tamanduá-bandeira, enfim, vários animais. Por isso é muito importante que a gente esteja sempre muito atento, preservando o lugar quando a gente vem aqui conhecer, pra que assim a gente consiga manter o lugar como o paraíso que ele é naturalmente. O tempo de visitação na Pedra Furada, quando tá mais cheio, é de só 20 minutos. Por isso também a gente preferiu vir mais cedo. Como tava mais vazio, todo mundo conseguiu ficar 40, 50 minutos em paz. curtir, fazer sua foto, sem grandes problemas. A gente não pegou o pôr do sol, mas foi uma visita bem mais tranquila. Agora a gente tá chegando na Lagoa do Japonês. Também é um destino muito conhecido, muito cinematográfico, que tem aqui no Jalapão. A distância da Pedra Furada até aqui é de cerca de 60 quilômetros. 28 de estrada de terra, então talvez a câmera esteja saculejando um pouquinho aí, não liga não. Aqui na região do Jalapão tem vários parques de conservação ambiental. Dentre eles o Parque Estadual do Jalapão, onde ficam quase todas as atrações que eu vou conhecer nessa viagem. Também tem o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba. E o que a gente vai conhecer agora, que é a Estação Ecológica das Serras Gerais. Eu vou conhecer a Lagoa do Japonês e eu tô muito animada. As águas aqui vão de um verde até um azul turquesa. E se eu fosse você, eu não esqueceria minha máscara de mergulho e um óculos também. Porque as águas são muito, muito limpas. E uma outra coisa, gente, preparem-se porque os peixinhos, eles são agressivos. Eu já tinha visto algumas histórias de peixes que mordem os mamilos das pessoas. Aconteceu aqui enquanto a gente tá. O cara gritou uma hora assim. As águas são muito, muito limpas. Não é uma piranha, não é nesse nível, mas assim... Tá nervoso, se prepare. Terminando o primeiro dia de expedição, a Lagoa do Japonês foi muito linda. Agora é descansar, porque amanhã tem muito mais. Olha aqui o café da manhã. Tem esse pão de sal. Esse mongolão, que eu achei um bolo muito parecido com pão de queijo. Com bolo de baunilha, muito gostoso. Eu adorei também. Bolo de coco. Aqui tem várias delícias, sanduíche. Pra quem gosta de suco, tem de cajá e de cupuaçu. E esse ambiente é muito lindo. Agora a gente tá na estrada de terra, em direção ao Cânion Sussuapara. Eu tô com bastante expectativa pra essa atração, porque em todas as minhas viagens, eu acredito que eu nunca tenha visto nada parecido pelas fotos que eu vi na internet. aqui o vizinhozinho da trilha. E prometeram uma trilha bem tranquilinha. Então, 20 chinelos, porque o calor aqui tá pesado, hein? Tá quente. Nossa senhora, haja protetor. Agora a gente tá entrando aqui. Esse Cânion aqui é uma formação rochosa que existe há milhões de anos por aqui. Graças às raízes das árvores que estão aqui em cima, que acumula água. Elas distribuem a água ao longo do Cânion e dá essa impressão de chuva, de uma água que segue brotando sem parar, independente, inclusive, do clima ser seco ou não. Ah! A água é geladinha, mas é um geladinho gostoso, assim, fresquinho, sabe? Nossa, é um dos lugares mais lindos que eu já vi, gente. Ai, gente, o jalapão é tão poético. Tá vendo aquele buraco ali? Eu vou entrar. Uma delícia! A água não é gelada é o spa da natureza, gente. Uma massagem natural incrível. Amei. O jalapão tem dunas, lagoa, perdedouro. Só de pensar que o Brasil tá recheado de destinos igualmente únicos, igualmente especiais que a gente pode, a gente merece conhecer. E como as minhas podem ajudar a tirar todo esse sonho do papel, podem ajudar a gente a conhecer tantos lugares incríveis. É muito, muito maravilhoso. Vocês têm que conhecer esse lugar um dia. Desse ângulo aqui, quando a gente vê os dois lados do cânion, dizem que dá pra ver o estado do Tocantins, a silhueta. Realmente eu achei bem parecido. Me diz o que vocês acham. Comenta aqui embaixo se vocês conseguiram ver. Recomendo muito que você venha com um guia, com uma pessoa que sabe exatamente o que tá fazendo, sabe como é a estrada. Porque pode ser bem complicado. Essas palmeiras são Buriti. É uma árvore muito importante aqui pra comunidade local, porque com ela são feitas diversos materiais. Inclusive, um fio com o qual as pessoas trançam o capim dourado e fazem todo o artesanato. É um conhecimento ancestral da população daqui e de vários outros lugares do interior do Brasil. Praia Coração do Jalapão, Mateiros, município de Tocantins, Brasil. Nossa, é lindo, olha! Fica a dica! Te leva de milhas! A gente tá caminhando, né, pra chegar em cima das dunas. Pra que a academia? A academia não tem essa vista. Só fazer expedição no Jalapão. As dunas tem mais ou menos 40 metros de altura e a areia que as forma vem dali, da Serra do Espírito Santo. Ela é feita de arenito e com a erosão eólica a areia vem pra cá e forma essa vista sensacional que a gente tá vendo. Olha que vista linda! Esse é com certeza um pôr do sol inesquecível. Nossa, eu tô exausta. Hoje eu também não consegui pagar nada no cartão de crédito. Nenhum lugar aceitava, era só dinheiro mesmo. Então saque dinheiro porque vai ser bem provável que você tenha muita dificuldade de pagar qualquer coisa se você não tiver dinheiro em espécie. Bom dia! Como estão vocês? Eu estou ótima. Esse é o nosso terceiro dia de expedição e hoje é dia de conhecer fervedouros. Eu tô... Ai, surtando de animação. Não quero saber de outra coisa agora. Biscoito de borvilho fresco. É muito bom. São sete e meia da manhã e estamos indo em direção ao nosso primeiro fervedouro, o Rio do Sono. E eu mal posso esperar pra mergulhar nessas águas borbulhantes. Eles existem onde tem vereda, onde tem mais água, onde o solo é mais úmido, que é também onde cresce o capim dourado. Se você gosta de trilha, pois fique sabendo que aqui no Jalapão você tem várias opções. Por exemplo, ir lá em cima, no Morro do Sereno. É uma subida de 800 metros, cerca de 40 minutos, que você pode assistir um nascer do sol inesquecível. Vamos para o fervedouro! Cara, é muito lindo! Os fervedouros são piscinas de água natural que brotam do chão e fizeram do Jalapão um dos destinos mais desejados do Brasil e do mundo. Alguns deles podem chegar a ter 35 metros de profundidade, mas ainda assim é impossível que você afunde, porque a água te joga de volta pra cima. Essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada parecido com isso. Estamos olhando para a Cachoeira do Formiga. Chegou a minha hora, hein? Vou mergulhar. Ai, tenho medo de ser gelada. 1, 2, 3 e... Finalmente, agora estou no fervedouro do Seissa, que é o primeiro fervedouro que foi aberto ao público há mais de 30 anos. Essa é a loja dos artesanatos de capim dourado feitos aqui na comunidade Mumbuca. Tem muita coisa linda. Consegui comprar minhas lembrancinhas no cartão de crédito. Já vou acumular algumas milhas. Agora a gente está aqui esperando para entrar no fervedouro do Buritizinho. E aí eu tenho uma dica importantíssima. Já anota aí. Quando você for para um fervedouro, dê prioridade àqueles que têm um riacho, um riozinho passando por perto. Porque aí você nem vê a hora passar. Você está aproveitando o tempo enquanto está na fila. Agora estou no fervedouro o Buritizinho. Ele é menor do que os outros que a gente visitou hoje. E ele tem um formato totalmente diferente. Ele é quase um corredor. O nível da água dele é maior. Então, eu consigo ainda nadar em pé e para sentir de fato o fervedouro. Tem que afundar. O fervedouro Bela Vista é um dos maiores junto com o fervedouro do Alecrim, que é o próximo que a gente vai visitar agora. Ai, que delícia! Realmente, esse aqui está um pouco mais gelado do que os outros. O nosso país é recheado de destinos igualmente especiais, como, por exemplo, Salvador, Manaus, Belém, a Serra da Barriga no Alagoas. Enfim, as possibilidades são infinitas. Comenta aqui embaixo quais destinos você mais quer conhecer no nosso país e para onde você gostaria que eu te levasse aqui no Te Levo de Milhas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo!